Bernie Winkelmann foi um enxadrista norte-americano e autor do início do século XX, que publicou várias obras não só sobre xadrez, mas também sobre direito e economia. Embora nunca tenha conseguido um grande reconhecimento, seja como jogador, seja como escritor, ele nos deixou esta pequena obra de arte em 14 lances. O Winkelmann joga com as pretas. A partida ocorreu na Filadélfia em 1945. Não temos o registro do nome do jogador das brancas, que abre com E4, E5, C3, F6, F4, este é o gambito Viena, D5. As brancas tomam em E5, cavalo toma em E4 e as pretas têm a ameaça de dama para H4. Por isso, o primeiro jogador responde com dama para F3, cavalo para C6, bispo para B5, bispo para C5, tentando colocar pressão no ponto F2. Mas as brancas realizam uma troca de cavalos em E4 e ganham um peão de vantagem como resultado, além da dama muito bem posicionada no centro do tabuleiro. As pretas fazem o roque menor, cavalo para E2, torre para E8, perigosamente alinhando a torre com a dama e o rei adversários. Reparem como esta torre, controlando a coluna E, vai ser decisiva no desfecho da partida. As brancas seguem, tomando o cavalo de C6 com o bispo. As pretas retomam com o peão e a dama branca toma o peão em C6. Aparentemente uma ótima jogada, já que as brancas têm agora dois peões de vantagem e estão ameaçando simultaneamente o bispo de C5 e a torre de A8. Mas aqui, Bernie Winkelmann vai fazer a primeira jogada brilhante da sequência que imortalizou esta partida. Ele toma o peão de C6 com a torre, protegendo o bispo, mas deixando desprotegida a torre de A8, que é imediatamente capturada pela dama adversária. E ainda não satisfeito de ter perdido uma torre, as pretas vão oferecer a segunda, capturando o cavalo em E2 com cheque. Qual a tática aqui? Se o rei toma em E2, as pretas têm bispo para A6, dando cheque, e as brancas perdem a dama na sequência. Percebendo essa continuação, o primeiro jogador não captura a torre e sai do cheque com o rei para D1. E agora, Bernie Winkelmann vai encerrar a partida com mais um sacrifício brilhante. Por isso, pause o vídeo, reflita a respeito da posição e não continue antes de ter encontrado o melhor lance para as pretas. Aqui, as pretas jogaram o fantástico bispo para G4, deixando a própria dama desprotegida e, o que é pior, ao tomar a dama, as brancas dão cheque e a sequência termina com o surpreendente torre para E8. A torre bloqueia o cheque da dama e, simultaneamente, bloqueia a fuga do rei adversário que leva mate pelo ataque descoberto do bispo posicionado em G4 no lance anterior. Um exemplo histórico de jogada que combina ataque e defesa no único lance. Reveja com calma o vídeo, analisando cada jogada e calculando variantes alternativas de lances para os que nós comentamos aqui. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Bons jogos e até a próxima oportunidade!